Aeromotocar Esportes Gol do Galo Batalha, batalha, batalha Na bola levantada na grande área Ele veio de testa para meter para o fundo do marmante É gol do Galo, lá na sobreloja Batalha, num cabeçaço Agora para o fundo do marmante No canto esquerdo do goleiro Rafael É o São Paulo tomando um a zero do Galo no Murumbi Lotado, eu falei Eu acredito nesse time O Galo não perde hoje Mas veio melhor ainda Veio a vitória no finalzinho Falta muito pouco tempo para o Galo vencer Bica Bicudo, Bica Bicudo Bica Bicudo, é gol do Galo Batalha, coloca o Galo na frente aqui No estádio do Murumbi Um para o Atlético Zero para o São Paulo Calazan Eu dizia Na bola parada salvadora Jogada que teve o escorregão do Luciano A roubada de bola do Igor Gomes A falta sofrida pelo Sabino O levantamento do Scarpa Perna canhota Segundo pau Batalha Subiu sozinho Uma cabeçada de rara felicidade Um grau imenso de dificuldade Se ajeitou todo no alto Uma cabeçada que foi morrer Meia altura No canto esquerdo do goleiro Rafael O chefia Põe na conta do Batalha É gol que pode dar classificação No duelo de volta O Morumbi está calado Galo 1 a 0 O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-OO-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-